A propaganda é a alma do negócio. A frase pode ter caído no senso comum, mas não deixa de ser verdadeira. Usar a publicidade é uma das estratégias mais antigas para impulsionar as vendas. E é cada vez mais comum usar a imagem de celebridades na tentativa de promover uma marca. Foi o que fez uma rede de pagamentos eletrônicos que contratou o nadador César Cielo. É, mas a parceria não terminou de forma amigável. Longe das piscinas, o atleta tenta impedir que o nome da família continue sendo usado pela empresa. Ele é um recordista, medalhista olímpico. Ela, a maior rede de pagamentos eletrônicos do Brasil. Em 2009, os dois se juntaram. O Cielo é uma máquina. A Cielo também. A parceria durou quase três anos, mas assim que o contrato acabou, os dois lados travaram uma briga nos tribunais. Os advogados do atleta alegam que César Cielo foi enganado. Documentos que fazem parte do processo revelam que, em setembro de 2009, a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, dona da então Visanet, apresentou ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, diversos pedidos para registrar a marca Cielo. Menos de dois meses depois do último pedido, a empresa fechou o contrato com o nadador. O negócio previa uma licença não exclusiva dos direitos de uso de imagem do atleta. No dia seguinte, a oficialização da parceria foi divulgada à nova marca da Visanet, Cielo. Para os advogados do medalhista, o que houve foi uma apropriação indevida do nome, o que no meio jurídico é conhecido como patronímico. O procurador-chefe do INPI explica que todo o caso envolvendo nome civil ou de família, e até apelidos conhecidos, passam por uma rigorosa avaliação antes da concessão do registro. E quando o técnico se depara com uma situação dessa ordem, ele vai querer pedir, vai formular uma exigência, num processo, para que o titular, aquela pessoa que é reconhecida por aquele nome de família, autorize, apresente a autorização daquela pessoa. A empresa alegou que a palavra Cielo sempre esteve associada à imagem do céu, uma tradução direta do italiano, e que a contratação do recordista só aconteceu por conta da coincidência com o sobrenome do atleta. Esse foi um dos argumentos aceitos pelo INPI para autorizar o registro. Outro foi a alegação da Visanet de que várias empresas de outros segmentos já existiam com o mesmo nome muito antes da polêmica. Mas nada disso convenceu a juíza responsável pela análise da ação proposta pelo nadador. De fato, Cielo é céu, tanto na língua espanhola quanto na língua italiana. Só que nesse caso, ficou mais do que evidente que eles tinham várias marcas à disposição, eles depositaram vários registros de outras marcas, Elo, Identa. Então eles o tentaram, eles tinham várias marcas à disposição. E eles escolheram Cielo, contratando Cielo para fazer a divulgação da sua marca. A decisão da Justiça Federal é muito clara. O INPI deve anular os registros da marca Cielo concedidos à empresa. Além disso, a companhia terá de parar de usar o nome. Mas por causa da complexidade desta operação, foi dado um prazo de 180 dias a partir do trânsito em julgado. Isso significa que as providências só precisam ser tomadas depois da palavra final da Justiça. E claro, se ela for favorável ao nadador. E essa posição definitiva deve demorar por causa dos vários recursos que o assunto promete gerar daqui para frente. A empresa conta com esses recursos para se livrar da condenação. Em um comunicado aos acionistas, a companhia informou que acredita na revisão da ordem judicial em segunda instância. Para a empresa, não há fundamento legal ou jurisprudência que sustente o direito alegado pelo nadador. A nota, assinada pelo vice-presidente executivo de finanças com o objetivo de acalmar o mercado, ainda sustenta que o processo de escolha da marca durou dois anos e foi feito com a ajuda de uma consultoria multinacional. Para o diretor do INPI, seja qual for o desfecho do caso, a discussão é válida porque ajuda a aprimorar a avaliação dos pedidos para novos registros de marca. O INPI não é incondicionalmente por uma posição. Olha, assim pratiquei, vou defender aquela posição até a última instância judicial. Não. E a prática do INPI é sempre refletir sobre novos argumentos que são trazidos, né? Seja administrativamente, num processo de revisão administrativa, seja numa ação de nulidade do seu ato na justiça, ele reflete sempre. A CIDADE NO BRASIL